A Prefeitura de Goiânia adquiriu 270 mil testes, 100 mil do tipo PCR para pessoas com sintomas e 170 mil testes rápidos novos, que também detectam se a pessoa está doente, apesar de assintomática. A quantidade é muito maior da que já foi feita até agora. Desde março, foram realizados 32 mil testes rápidos na capital e apenas 20 mil PCRs, aquele do suave no nariz. Agora sim, uma testagem que pode ser considerada em massa. É uma testagem ampliada, porque nós não temos testes para testar um milhão e meio de pessoas. Nós vamos fazer uma testagem ampliada de pessoas assintomáticas. O objetivo dessa testagem é justamente identificar aquelas pessoas que tiveram contato com um caso positivo ou com um caso suspeito, mas que não tem sintomas. E essa pessoa pode ter o vírus e pode estar circulando nas ruas, no comércio. A cada semana, as equipes vão estar num bairro diferente. A ação começa já na quarta-feira que vem pelo Jardim Guanabara. As tendas vão ser montadas no Colégio Municipal Pedro Costa de Medeiros. Mas a ideia não é gerar por lá uma aglomeração de pessoas com sintomas. Vão ser feitos testes rápidos naqueles que não apresentam sintomas, que andam muito de ônibus ou que tiveram contato com alguém doente. Também vão ter pontos na cidade para testagem em drive-thru, sem sair do carro. Os testes para quem apresenta sintomas vão estar disponíveis nas unidades básicas de saúde CAIS e UPAs. Esse teste rápido não é aquele teste que a gente conhece normalmente de anticorpos. Ele é um teste rápido de antígeno. Então, quando ele dá positivo, ele mostra que a pessoa está com infecção ali no momento. É um teste novo, recentemente utilizado, que chegou recentemente aqui no Brasil. Os pacientes sintomáticos vão ter ainda a possibilidade de serem testados em casa, com agendamento da coleta por meio da Central Humanizada de Orientações sobre o Coronavírus. O telefone é o 3267-6123. E outra novidade é que aqueles que tiveram contato com uma pessoa doente também vão ser testados imediatamente. Qual que é o contactante que nós temos que procurar? Aquelas pessoas acima de 12 anos que estão saindo de casa, que estão indo para o trabalho, que estão frequentando o supermercado, mas que moram com um caso positivo de Covid, para que essas pessoas possam ser identificadas se tem ou não vírus e caso ela tenha o vírus, também direcionar o isolamento domiciliar para essas pessoas. O Estado também ampliou a testagem a 78 municípios, principalmente aqueles que têm maior número de confirmados, os que fazem fronteira com outros estados e os turísticos. A gente está observando uma interiorização da Covid no estado de Goiás. Então o painel, o radar de acompanhamento está sendo geral para todos os municípios.